Bande Entrevistas, oferecimento Cressol. Vem junto, somos a Cressol. Muito bem, estamos aqui para mais um Bande Entrevista e dessa vez eu vou conversar com o secretário de Justiça e Cidadania, o Santinho Roveda. Um cara espetacular, trabalhador da política, que faz política séria, com incompetência e botando o povo em primeiro lugar, fazendo política pública. Gosto muito dessa ação dele de que existem políticos bons e que fazem a diferença. Tudo bem, secretário? Melhor agora. Obrigado, Carlinhos, por estar junto comigo aqui. Eu tenho uma admiração pela tua história, pela tua trajetória, o ápice que você chegou até na comunicação, a respeitabilidade que você tem. E para mim, estar junto aqui com você em Maringá não é a primeira vez que você me recebe. Fico super contente e agradecido. E representando o governador Ratinho Júnior, que para mim é uma honra sempre, como secretário, ser embaixador do governo paranaense nos quatro cantos do Estado. Aliás, um governo que tem feito muito pelo Estado, em todas as áreas, e que tem desenvolvido o Estado em gerações de emprego e renda, em saúde e também segurança pública. É, o meu orgulho, entusiasmo em fazer parte do time, da equipe do governador Ratinho, e não é só meu. Todos os secretários acordam cedo, cheio de alegria para trabalhar, para se dedicar, para entregar bons resultados. Não é de graça, né, que o Paraná é o melhor Estado do Brasil nos indicadores. Aí, essa semana, a gente teve a divulgação de, novamente, o Paraná no topo da educação brasileira. Primeiro lugar no IDEB, novamente, né. Nós que, lá atrás, quando o nosso governador assumiu o governo, éramos sétimo lugar. Fomos para sexto, para quinto, para quarto, terceiro, segundo, e estamos nos mantendo aí no topo da educação. Não é só uma educação de muita qualidade, de professores reconhecidos, trabalhadores, professores e professoras, mas é uma merenda com muita qualidade, com, realmente, respeito, né, se colocando no lugar de cada criança, de cada adolescente que está lá, é que merece, realmente, ser tratado com amor. Tem crianças que não comem tão bem na sua casa e comem muito bem na escola. Isso faz a diferença ali para o aprendizado, para o desenvolvimento, para a interação, para a socialização. E as escolas paranaenses estão de parabéns, junto com o nosso secretário, Rony Miranda. Eu que também, hoje, estou acompanhado aqui, né, do soldado Adriano, deputado estadual aqui de Maringá, grande amigo, parceiraço meu, que eu tenho como aliado, sempre, próximo aí do governo na Assembleia Legislativa. Isso é muito bacana, essa proximidade com os deputados da região. Isso mostra que o governo Ratinho Júnior está presente aqui em Maringá, quando não o próprio governador, mas os secretários estão sempre por aqui e vendo as necessidades do município, né, secretário? Uma das missões e do direcionamento do nosso líder, Ratinho Júnior, é para que a gente não fique somente nos Palácios Iguaçu, ou Araucária, ou na Assembleia, ou no Centro Cívico, ou somente em Curitiba, ou somente nos grandes centros, né. Hoje eu estou aqui em Maringá, a gente vive realmente na estrada, dentro do carro, vendo as necessidades, as demandas, os desafios que tem o Paraná. Como que a gente pode contribuir, como que a gente pode interagir. E trabalhando junto, né, por exemplo, essa semana também nós estivemos no Hospital do Trabalhador. Eu, o secretário Alex Canziani, da Inovação, o secretário de Saúde do Estado, onde a gente tem um programa junto com o Tribunal de Justiça. Já há dois anos ele é piloto no Hospital do Trabalhador, para fazer a biometria dos recém-nascidos. Tem o parto, logo em seguida a mãe e o bebê, e o bebê, nenenzinho mesmo, fazem a biometria, né, das digitais, para identificação, agilizar documentação, e principalmente, para evitar troca, sequestro, qualquer tipo de situação, até de tráfico de pessoas, de bebês, para futuramente a gente ter e estar trabalhando já aí nas possibilidades de pessoas desaparecidas, para alertas localizadas, né. Vamos fazer uma reunião, eu e o Alex também, com as companhias telefônicas, para que a gente tenha um Paraná inovador e à frente dos outros. Não só na educação, mas como a gente já é, na sustentabilidade, na parte de produção de alimentos, não somente de commodities, né, que é o básico, né, da agricultura, mas ser o que o governador cita com muito orgulho, ser o supermercado do planeta, né, a gente ter produtos acabados, gerando emprego, oportunidade, riqueza para o Estado do Paraná, o Estado que mais cresceu em 2023, crescemos aí 7,8%. Não é todo mundo que tem esse entendimento, essa clareza e essa informação. Qual é o Estado que mais cresceu no Brasil em 2023? O Estado do Paraná. Ah, mas o Estado cresce sozinho? Não, o Estado não cresce sozinho. O Estado cresce porque tem um ambiente otimista, né, tem um líder que vai, vai para a Índia, vai para Nova York, vai para a Ásia, para o Oriente Médio, vender o Estado, atrair empresas, atrair mais emprego para que a gente possa ter essa sustentabilidade de crescimento. Então, são atitudes estratégicas pensadas no hoje, no ano que vem, daqui 5 anos, daqui 10, mais o Paraná de 2040, que a gente também tem que ver onde quer chegar, por que quer chegar, quais são as matrizes econômicas de hoje e quais serão as de amanhã. Por isso que o governador consegue esse sucesso que a gente está tendo. E o Paraná vive um momento ímpar, né? E assim, o que a gente vê no governo do Ratinho Júnior, por exemplo, você é secretário de Justiça e Cidadania, mas está cobrando na saúde, está junto em outras áreas, preocupado com o Paraná, né? É Cidadania, na verdade, quando se observa, Carlinhos, ela diz respeito a tudo. Então, Cidadania é também, por exemplo, casa fácil. A Coapar observava lá atrás um problema, qual é o motivo que as pessoas não estão se cadastrando nos programas de habitação para conseguir sua moradia, sua casa própria, que é Cidadania. Quem não quer ter sua moradia, sua família é feliz, né? Chegar na sua casa, ser abraçado pelos filhos, pela esposa, a esposa pelo marido. E o governador entendeu, junto com o Sinduscom, perguntando também, né? Não só tomando decisões, mas indo atrás, mostrando a cara, sentando, perguntando para o mercado, para as instituições, qual é o motivo que as pessoas não se cadastram e não buscam, né? Ter sua casa própria. E a afirmação foi que tem uma dificuldade muito grande, tinha, né? No caso, que foi resolvido, das pessoas conseguirem juntar os recursos para a entrada da sua casa. E o governador criou a possibilidade de o governo do estado bancar a entrada. Então, nós começamos aí com o Paraná pagando para as famílias paranaenses, para que elas tivessem uma moradia, 15 mil reais. E a Coapara agora vai aumentar para 20 mil reais, que o governo do estado vai estar bancando aí o programa Casa Fácil, para que as famílias só paguem as parcelas. Como que uma família que ganha três salários ali junto, a família toda, vai conseguir juntar 15 mil reais. Não é tão simples assim. Não tem jeito. Então, a gente se coloca no lugar dos outros e tenta resolver esses problemas aí que são solucionáveis. É a questão do trabalho também. É uma preocupação muito grande do Ratinho Júnior e do governo. A gente sente, por exemplo, que agora tem até bolsa para o jovem estudar, por exemplo. Acho que é 600 reais cada um. Então, além de mandar o curso para as cidades, ainda tem também uma bolsa que auxilia a pessoa que está fazendo o curso. É um estímulo para a pessoa até não desistir. A gente percebeu uma desistência muito grande do que a gente quer. E é uma das coisas que eu falo para o meu filho até. Eu sinto bastante o meu filho porque eu gosto de ser pai. E uma das coisas que eu falo para ele é meu filho, quando se começam as coisas, os projetos, termine. E uma das coisas que eu falo para você que está assistindo a gente é que muita gente para no meio do caminho, se entrega, desanima, desmotiva. E o vencedor na vida é quem é resiliente, quem vai até a última etapa, que não é fácil. E falo pela tua história, né, Carlinhos? Eu comecei com um servente de pedreiro lá em Paissandu. Não é fácil a história. Não é fácil. Comecei aqui, chão de fábrica também, há 20 anos atrás. Então, não sei. Em quantos momentos que você não para, desanima? Será que eu vou conseguir continuar? Na verdade, eu nunca desanimei. Porque assim, quando você faz o que você gosta, é muito diferente, né? As pessoas também têm que buscar aquilo que elas gostam de fazer, aquilo que lhe dá prazer, né? Sim. E a qualificação, nesse caso, um dos estímulos, até para se aguentar, né? Se manter financeiramente, é o governo dar esse auxílio, né? Para que a carreta do conhecimento, até que gira o Estado inteiro, que é da Secretaria do Trabalho, do Mauro Moraes, que está fazendo um trabalho bacana, que temos aí uma taxa de desemprego, hoje, no Estado do Paraná, uma das menores, 4,7%, que é o chamado pleno emprego, onde a gente tem o giro econômico das pessoas que não ficam sem postos de trabalho. As pessoas não têm emprego se elas ficam escolhendo o emprego. E acontece muito. Mas emprego no Paraná tem definitivamente. Hoje, só não trabalha no Paraná quem não quer. Essa que é a minha afirmação, concordo com você. Eu vi você dando uma entrevista, falando dos nossos amigos, dos nossos irmãos imigrantes que estão vindo para cá, né? Há um trabalho feito para que eles tenham um futuro no Brasil. Aqui no Paraná, eles são cuidados diferentes, né? A situação da migração, se você ver atualmente, por exemplo, a gente tem lá a eleição americana, era o Biden e o Trump, agora ficou a Kamala Harris no lugar do Biden. E uma das principais pautas é a economia. E a outra principal pauta é a migração. Ah, nós temos uma economia forte, deixaremos entrar migrantes, não, latinos. E no Brasil não se fala em migração, né? E a gente vê muito venezuelano, porque a gente tem uma Venezuela que já foi um dos países mais ricos do planeta, né? Destruído, esfarelado, com uma gestão lamentável. Uma ditadura, na verdade. Uma ditadura do Maduro que já apodreceu, né? E é 3TV, essas pessoas que vêm para cá, vêm com sonho, muitas vezes não conseguem se adequar rapidamente, têm dificuldades, vêm realmente numa condição financeira muito complicada, deixam famílias lá também, né? Vêm aqui tentar a vida. Mas muitos vêm extremamente qualificados. A gente tem engenheiro, tem médico, tem sommelier, tem métri, tem chefe de cozinha, a gente tem mão de obra qualificada para estar também nas cooperativas. O Paraná é uma potência, quando se fala em cooperativa. E a gente tem haitianos, a gente tem peruano, paraguaio, argentino. E o que a gente percebe, e é uma das minhas intenções, eu sou, entre aspas, né? Sou paranaense, nascido em União da Vitória, já fui prefeito de União da Vitória, mas eu tenho origem italiana e polonesa. Então o Paraná já recebeu bem meus antepassados aqui. E eu não acho justo que nós que já fomos bem recebidos... Eu também sou italiano. Italiano também? É nós. É nós. Então acho que é importante que a gente tenha o mesmo, a mesma boa intenção com as pessoas que estão chegando agora. Ninguém vem para cá só porque planejou, ah, eu nasci na Venezuela ou no Haiti e pretendo ir para o Paraná. Não é essa a situação. É a situação que as pessoas vêm para cá para buscar uma vida melhor, uma dignidade, oportunidade que não tem lá, porque elas foram praticamente expulsas da terra que elas amam e que elas querem ver se tem um mundo melhor que aquele, né? E o Paraná é um grande mundo positivo, bom, não estou falando isso para chamar mais gente. Muito pelo contrário. A gente quer uma estabilidade aqui, a gente só quer tratar bem quem optou em ver o Paraná e quando vai pesquisar lá, põe no Google, qual é o melhor estado do Brasil. Vai aparecer o Paraná. O Paraná tem uma qualidade de vida, a gente está falando de Cascavel, Londrina, Maringá, sempre no Rã. Maringá é melhor, mas você não vai falar isso que você... Não, eu vou falar que eu adoro, eu amo Maringá. Maringá é uma cidade fantástica, né? Eu tenho bons amigos que... Eu acho que Maringá, eu ando muito pelo Brasil, uma das melhores cidades do mundo para se viver. Definitivamente. E sempre aparece até... Vamos dizer, Maringá apareceu aquela vez lá na capa da Exame. Lembra dessa, não? Lembro. Que para nós é emblemático, é motivo de orgulho até hoje. Muito. E você acha que não tem pessoas que olham aquilo e sonham em vir morar em Maringá? Vem morar em Maringá. Muita gente vem para cá. Então, a migração não é só de estrangeiro. A migração é de outros estados para cá, de outras cidades para cá. É chamada interiorização. Pessoas que moram em São Paulo, vêm passar o final de semana com a sua família em Maringá. Trabalham lá, geram emprego, geram riqueza e vêm aqui, porque aqui é um lugar bom de se viver. Então, o Paraná não é só Maringá que tem, tem outros municípios, aí o Marama, municípios que são fantásticos, né? Lugares bons, você vê. Curitiba é capital que tem melhor qualidade de vida no país, definitivamente. Paraná é fantástico. É um celeiro mesmo. Como diz o Ratinho, é um supermercado do mundo. Mas aqui, por exemplo, a gente vê que o venezuelano vai para outros estados e talvez não tenha a mesma aceitação que tem aqui. Hoje o estado se preocupa com ele, né? Tenta colocar ele no mercado de trabalho, né? Ele vê um futuro melhor aqui, não é isso? É, a gente tem um programa que não é só para o migrante, mas é também para as pessoas em situação de rua. A gente sabe que é um problema depois da pandemia, não é só um problema de Maringá, não é só um problema paranaense de outros estados, nem só do Brasil. É planetário depois da pandemia. A gente teve um aumento muito grande em pessoas em situação de rua, em pessoas que acabaram tendo que ir para a rua. E a gente tem que se importar com isso, a gente tem que formar programas, a gente tem que ter olhos específicos para isso. A gente não pode ficar tendo pessoas dormindo em marquises e à mercê da sociedade. Um momento bom, como é o do estado do Paraná, crescendo 7,8%, é a minha intenção e do governador que todo mundo participe desse bom momento. Não queremos excluir absolutamente ninguém disso. Então, esse programa, que é o Cuida Paraná, tem a intenção de pegar pessoas em situação de rua, migrantes com uma situação complicada, junto com o Senai, um trabalho de qualificação profissional. Eu critico muito a situação infinita do Bolsa Família, onde a gente não tem um plano claro de quando ele termina. E eu criei um programa, que é o Cuida Paraná, de três meses, que é um programa relativamente rápido, onde a instrução é passada rápida pelo Senai, turmas de 20 a 25 pessoas, onde a gente vai ter certificado, formação e auxiliar de manutenção, que vai ser pintura, solda, construção civil em geral, certificação pela Escola de Direitos Humanos, que é da Secretaria da Justiça, e, junto com o Mauro, a gente vai ter ali a Agência do Trabalhador, Sinduscom, Sistema Fiep, Fie Comércio, para que a gente possa estar inserindo essas pessoas no mercado de trabalho o mais rápido possível, com essa qualificação. Então, esse programa vai trabalhar na recuperação de bens públicos e equipamentos públicos. Esse ano, porque é o ano eleitoral, a gente vai trabalhar só com estruturas do Estado. Ano que vem, pode ser também estrutura municipal. Então, a gente vai estar revitalizando praças, quadras poliesportivas, capela mortuária dos municípios, coisas rápidas, três meses. Entra, executa, faz, entrega, beneficia essas pessoas, que têm necessidade de receber uma mão do Estado, para que realmente possam ter sua dignidade, e também beneficiando o cidadão, que quer um bem público, que está lá, de vez em quando, abandonado, rapidamente resolvido e revitalizado. Quer dizer, vai criar mais uma ferramenta para tirar as pessoas da rua. Definitivamente. A gente sabe que a gente não vai salvar o mundo. Porque muitos querem instalar, né? É. Eu sempre gosto de afirmar que, quando a gente consegue resolver a situação de uma pessoa, de duas pessoas, de três, de cinco, de dez, o sonho é de milhares, lógico. Mas a gente tem que acreditar que as pessoas também pegam oportunidades, abraçam e conseguem ter a sua vida melhorada. Secretário, vou pedir licença para você, a gente vai no intervalo comercial, mas já voltamos para ter um papo com o Secretário de Justiça e Cidadania do Estado. Agora eu quero falar com você da Cressol. A Cressol é um sistema cooperativo financeiro sólido, e que cresce a cada ano. Está em 18 estados, com mais de 737 agências de relacionamentos. São mais de 800 mil cooperados. A instituição é feita de cooperado para cooperado, com a missão de fortalecer soluções financeiras, por meio da excelência, por meio de relacionamentos, gerando assim desenvolvimento dos cooperados e dos seus empreendimentos. E também da comunidade aonde está inserida. Essa aproximação com o sócio faz com que a Cressol torne-se uma das principais cooperativas financeiras do Brasil. Vem juntos, somos a Cressol. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu que escolhi a Cressol, eu tenho um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. Muito bem, estamos de volta para o segundo e último bloco do nosso Bande Entrevista desse sábado, conversando com o secretário de Justiça e Cidadania, o Santin. O Santin que já foi prefeito. Conta um pouquinho da história do secretário, porque aqui em Maringá, às vezes, as pessoas não conhecem. Foi prefeito de União da Vitória e fez um trabalho brilhante lá, né, secretário? Graças a Deus. Então, vamos começar até mais de trás, né? Número um, graças a Deus, eu não vivo de política, né? O meu sapato, a minha calça, o meu blazer é de areia para construção civil. Até sem areia da mineração, né? A gente não teria nenhum estúdio aqui, nem a estrutura. E o nosso negócio mesmo é trabalhar com mineração de areia para construção civil. Já tem bastante tempo que a gente tem uma empresa desse ramo. Lá atrás, o meu pai era muito solícito, assim. O meu pai sempre foi muito da lei da atração e dou para o universo, o universo me devolve 250 vezes mais. Então, ele sempre foi muito receptivo a todo tipo de pedido, ainda é, né, dessa ideologia. E ele começou a ter um destaque muito grande como empresário, que ajudava a todo mundo e a população, né? Que eu acho que é uma política interessante. Não você querer fazer uma carreira política, mas você ser chamado, solicitado. O povo identifica em você uma pessoa que pode contribuir. E foi o caso do meu pai. Lá atrás, pediram, né, para ele ser prefeito. Ele foi prefeito do Leão da Vitória, com o espírito dele, empreendedor, otimista. Fez o Leão da Vitória dar aquela florescida. Uma das frases dele era uma... Quando a cidade está bonita, o povo está feliz. Que é uma frase bem simples, né? Bem, assim, quase populista. Mas é o que define bastante o meu pai, assim. E se você perceber, o Paraná vem crescendo pela simplicidade, pela serenidade do nosso governador e pela maneira otimista e em paz que ele trata a gestão e a política do governo do Paraná hoje em dia. Então, você vir para o Paraná investir, você vem sem medo, você vem com abertura e possibilidades, acesso aos deputados estaduais, você vê a simplicidade do deputado Adriano José. É um cara que recebe todo mundo, comércio com todo mundo. Da mesma forma é o nosso secretário de indústria e comércio e a competência e a bagagem que tem o Ricardo Barros, o calibre que tem a secretaria. O Ricardo Barros, ele, final de semana, ele atende todo mundo. Só marcar horário, ele atende 5, 5 minutos atendendo. É um negócio louco. E veja a bagagem que tem, a história que tem secretário de Estado. Não é qualquer Estado que tem o calibre de secretários do nível do nosso governador Ratinho Júnior. E observando o meu pai, né? A gente vê de vez em quando pedreiro, vendo o pai e estourando pedreiro, né? O teu pai era engenheiro? Não, o meu pai é formado em geografia. Parece que não tem nada a ver, mas tem a ver sim, porque pontos de mineração você tem que utilizar muito a parte geográfica, né? Georreferenciamento, etc. Mas ele fez geografia e é formado nisso, mas ele é um empreendedor, espírito empreendedor. Foi prefeito, daí na época não tinha reeleição, foi deputado federal, 3 mandatos, 12 anos representando o Estado do Paraná. Eu acho que como filho, né? Sempre observei e tive orgulho da história dele. Fui candidato a deputado estadual em 2014, fiquei suplente e União da Vitória viu em mim uma pessoa, para reerguer a cidade, que vivia um momento muito desmotivado, muito minguado. Eu acho que eu consegui ser um dos prefeitos que teve mais destaque no Estado do Paraná. E o governador me convidou para estar ao lado dele agora como Secretário da Justiça e Cidadania, levando o Paraná em Ação, tivemos em Astorga essa semana, né? Foi um sucesso lá, né? Graças a Deus. Muitos atendimentos. E o que é o Paraná em Ação, para quem não sabe? E o que é esse projeto? Nós levamos todos os serviços do governo do Estado, gratuitamente, de maneira itinerante, toda semana, para um ponto, para um município do Estado do Paraná. A gente leva a Coapar, como eu falei agora há pouco, da Casa Fácil, dos cadastros, o DETRAN, para quem quer emitir uma segunda via, o Água Solidária, o Luz Solidária, Copel, Sanepar, Instituto de Identificação e Polícia Civil, para fazer documentação, muitas vezes escolas, levam lá as crianças. Então, a gente tem, realmente, um trabalho de cidadania itinerante e, muito em breve, tem o sonho do governador de estar instalando, de maneira física, definitiva, em cidades do Porto de Maringá, inicialmente, em Marama, Cascavel, Foz do Iguaçu, Curitiba, um serviço, como é o Paraná em Ação, com todo o serviço do governo do Estado do Paraná, todos os serviços municipais, incluindo outros serviços, para que a gente possa ter aí um lugar, um único lugar, onde você, que ama o Paraná, que já vê a qualidade dos serviços públicos, vai num lugar e resolve absolutamente tudo. E eu, orgulhoso de ter essa política na minha secretaria, junto com o governador. Que legal. E a Astorga foi um sucesso, porque você levou todas as secretarias e a população também pôde falar das necessidades que eles precisam para o Estado, a presença do secretário, de outras secretarias no município. É, eu gosto de estar presente, até porque eu vou te dizer que, quando eu era prefeito, eu fiz um Paraná em Ação lá, e a estrutura do Paraná em Ação é uma coisa, é o melhor lugar, na verdade, para a pessoa pública estar. Porque o povo, muitas vezes, vem para você, e você é prefeito, você é vereador, ou quem quer que seja, você que gosta de fazer um bom trabalho, de entrega para as pessoas, sabe que, quando você sai na rua, você encontra as pessoas, cumprimenta, dá um, dois, três passos, e a pessoa te chama, e diz, eu vou, secretário, eu nem queria te pedir nada, mas já que eu encontrei o senhor, tem possibilidade disso, disso ou daquilo? São serviços que as pessoas querem, que a gente responda, entregue. E o Paraná em Ação tem tudo. Por exemplo, ah, eu estou me separando, tem a Defensoria Pública, pode me auxiliar? Sim, a Defensoria Pública pode me auxiliar, está no guichê 8, vem aqui. Quando eu estou casando, também tem, não? Hã? Quando eu estou casando, também tem, não? Quando está casando? É? Tem, tem tudo. Tem tudo, 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 tudo. A gente faz também casamento comunitário, junto com o projeto da doutora Joice Camargo. Joice Camargo, minha amiga, desembargadora, fantástico o projeto dela, ela vem para Maringá há alguns anos já, fazendo um trabalho brilhante no Paraná todo. Isso, e que a gente faz em parceria, Paraná em Ação, Justiça no bairro, e a Joice tem a minha total admiração. Acho muito bom. Ô, secretário, dentro da tua secretaria tem uma função importante, que é o PROCON, né? Que fiscaliza alguns órgãos que dão um pouco de trabalho, né? Telefonia, os bancos, e tem alguns bancos, por exemplo, Maringá, que foram multados agora há pouco tempo, né? Sim. Há uma fiscalização muito grande do PROCON. Há uma fiscalização grande, o PROCON, na verdade, ele dá musculatura para todos nós. Por que todos nós? Todos nós somos consumidores. A gente também tem situação de golpes, por exemplo, a idosos. O PROCON aqui de Maringá, por exemplo, já teve uma situação onde colocou, aplicou multas altíssimas, mais de um milhão de reais, para bancos aí que faziam situações de interação ou pediam uma espécie de golpe a pessoas de mais idade e o PROCON agiu com mão de ferro, realmente. Mas o PROCON tem como função principal representar você em situações onde você não é ouvido, situações onde você não consegue ser percebido. como, por exemplo, com empresas aéreas, empresas de telefonia, no caso aqui de Maringá, representantes dentro do PROCON todos os dias. Então, não tinha que fazer processos. As pessoas têm problema e podem ir ali no PROCON de Maringá, se tiver algum problema de telefonia, com cada representante que está ali das empresas para ser resolvido o problema na hora. Caso não seja resolvido o problema na hora, abre-se um processo. Mas o bom é que é totalmente resolutivo. Aqui também tem o PROCON itinerante, toda quarta-feira nós presentes ali no terminal, levando o nosso serviço à frente, né, das pessoas que necessitam, não ficando parado, mas se movimentando. O PROCON dentro da casa das pessoas, onde a gente vai em situações de pessoas que estão acamados ou de mais idade, solicitam em casa e a gente vai lá dar esse atendimento, que é chamado a humanização. Não estou aqui de qualquer maneira para te servir, mas estou para olhar no teu olho, para tocar em você com todo carinho e atenção, que você sabe que merece, muitas vezes, até melhor que um serviço privado. E para defender os direitos da população. O PROCON faz um trabalho fantástico. Eu sou fã do PROCON. E, aliás, eu vou fazer um pedido para você agora como cidadão. Por exemplo, Paysandu, por exemplo, é uma cidade de quase 50 mil habitantes, não tem PROCON. Acho que Sarandim não tem PROCON. Por que o PROCON não está presente na cidade, secretário? Interessante. E é uma das minhas missões. Nós temos quase 70 PROCONs físicos no estado do Paraná. Temos 399 municípios. Uma das minhas intenções é o crescimento. Já instalamos seis novos PROCONs. Pouco menos de um ano e meio à frente da secretaria. A minha intenção é chegar no mínimo a 80, mas eu sou otimista, sempre sou otimista. Talvez eu consiga até 100 PROCONs instalados fisicamente até o final da nossa presença na Secretaria da Justiça. Secretário, obrigado pela entrevista. Queria que você deixasse seus contatos, já que você falou para o pessoal que queira, você que é prefeito, você que é cidadão e que queira o PROCON na sua cidade, ou queira ter a Secretaria de Cidadania mais próxima, quais são os contatos? Vou deixar meu contato até pessoal. Pega o meu WhatsApp lá, que é o 42984015441. E as redes sociais, que sou eu que respondo quase todas, sempre dou, faço um tempo aí para responder todo mundo, que é o arroba Santim Roveda. Secretário, obrigado. Obrigado a você. Eu que agradeço. E você que está em casa, muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus seja a luz na sua vida. E fique com o Jornal da Band. Band Entrevistas. Oferecimento Cressol. Vem junto. Somos a Cressol.